Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlins, que te traz uma palavra de bênçãos para a sua vida A palavra de conforto, consolação, a palavra de esperança, Jesus Cristo está voltando, sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus Lanterlins fazendo essa programação, mas eu já quero falar para você, meu amado irmão, minha amada irmã, ajuda a gente aí Já se inscreve neste canal, clica no sininho, aperta o gostei aí e vamos em frente porque o nosso Deus é conosco Ele está nos abençoando, nos dando vitória em momentos difíceis, mas hoje é um programa polêmico, viu? É um programa polêmico que você, às vezes eu mesmo falo, meu Deus, como o Senhor me dá o entendimento para me falar sobre isso, Senhor? O que eu posso fazer sobre isso? Eu preciso que você fique comigo até o final, até compartilhar, clica no sininho Se inscreva neste canal, nos ajude, porque o programa hoje é um programa polêmico, pode ser até que eu também nem entenda o motivo de fazer esta programação Nem entenda o motivo porque está acontecendo tudo isso, né? Mas nosso programa hoje é um programa que nós vamos falar de tempos, dias, profecias, de tudo o que está acontecendo De termos a luz de Deus em nossas vidas e falar, Senhor, quando vai acabar essa polêmica deste maldito Covid? Quando vai acabar esse Covid? Você sabia que na Bíblia tem um tempo? A Bíblia, ela trabalha com o tempo, Deus nos dá tempo também, viu? O tempo é de Deus, mas nós como seres humanos temos um tempo, temos que ter a sabedoria de Deus em nossas vidas para saber Nós temos que obedecer a palavra de Deus, saber que Deus nos diz tudo, a palavra de Deus está falando tudo O programa anterior eu fiz sobre Mateus 24, tem Lucas 21, Marcos, o livro de Marcos também O único que mais não fala dessas profecias dos finais dos tempos é João, mas o livro de João, mas o que acontece? Só o João do Apocalipse, né? Lá no Apocalipse ele fala Mas na Bíblia Sagrada nós temos um relato muito importante No livro de Daniel, ele nos diz, Daniel 7,25 Olha só onde nós estamos indo, hein? Nós estamos indo para o livro de Daniel 7,25 Que nos diz que no período que o anticristo dominará sobre a terra Pelas leituras, tudo que eu já vi, eu imagino, eu vou falar assim, gente Com as minhas palavras, não vou pegar a Bíblia para falar sobre isso Mas a palavra de Deus vai estar aqui comigo Está aqui a palavra de Deus Só que, veja bem, está vendo? Eu tenho a palavra de Deus nas minhas mãos Eu sou, pelo menos, estou ouvindo, né? Mas o que acontece? Vamos lá, então A palavra de Deus, ela nos diz aqui Em Daniel 7,25 Para ler tudo, vai ficar grande demais o programa E você provavelmente não vai assistir Mas eu vou te falar algumas coisas Do período, veja bem No livro de Daniel, nos diz que no final dos tempos Nas profecias, fala do chifre pequeno O chifre pequeno, o que é o anticristo Que no qual dominará por sete anos Dominará na terra O que é isso? Ele quer tomar o trono de Deus A cadeira de Deus Ele quer tomar E o que ele faz? Ele faz um pacto com a humanidade Durante sete anos Isso aí a gente sabe, né? Um pacto com a humanidade Durante sete anos Porque ele quer reinar Mas ele vai te fazer milagres e prodígios Te dar sinais Te mostrar que tudo está bem Nós estamos vivendo um momento de fome Momentos de pandemia Momentos difíceis em nossas vidas É muito perigoso nós sermos enganados Por essas bestas feras Esses anticristos É muito fácil ser enganado Porque a palavra de Deus nos diz Que no final dos tempos Até os escolhidos de Deus Até que você que é fervoroso Na oração Você que busca Deus Você que está 100% com Deus Cumprindo a palavra de Deus Você às vezes pode fraquejar Mas toma muito cuidado Meu amado irmão Eu não vou ler a fundo na Bíblia Mas eu vou te explicar O que está acontecendo Entendeu? O que está acontecendo No nosso meio Nós cristãos Temos que nos alertar E temos que tomar muito cuidado Porque a palavra de Deus nos diz Que esse anticristo Esse rabo do anticristo Essa linha que vai se espalhando Que é o homem da perdição Que vai enganar o povo E se você não tomar cuidado Você vai ser enganado Porque ele vai querer reinar Maravilhas E muitas maravilhas Vai fazer milagres e prodígios Um exemplo Acabar com a fome Nos nossos tempos Acabar com a fome Acabar com essa pandemia Acabar com a doença Acabar com tudo Qual o tempo do Covid? Qual o tempo do Covid? Eu te pergunto Meu amado irmão A Bíblia nos diz Em Deus ele sabe O único que sabe O tempo que vai se terminar isso aí É Deus Porque Deus com o sopro da sua boca Ele pode se terminar agora gente Agora nesse momento Ele pode se terminar esse Covid E acabou tudo Mas é Deus O poder está na mão dele Mas o anticristo vai querer enganar Com maravilhas Sinais, prodígios Mas ele vai Querer a cadeira de Deus É o objetivo dele Para que você possa adorá-lo Como sendo Deus Mas não É o falso É o diabo Não façam isso Busquem só Deus Se fortaleçam na palavra Leiam a palavra de Deus Leiam a Bíblia Sagrada Que é Deus conversando conosco É o poder de Deus Que Deus nos dá Para conversar conosco Através da palavra dele Que penetra no fundo Do nosso coração Como eu disse Não saia daí Que é um programa polêmico É um tempo É um tempo Dois tempos Um tempo, dois tempos e a metade de um tempo Daniel 9, 2 e 12, 4 É aconselhável também lermos a palavra de Deus nessa palavra em Daniel 9, 12 Ler inteira, meu amado irmão, para a gente poder entender as profecias da Bíblia Do Daniel, o livro de Daniel e também pelo Apocalipse Daniel diz, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos Os anos de que falaram o Senhor pelo profeta Jeremias Em que haviam de durar as assolações de Jerusalém Era de 70 anos Daniel entendeu pelas escrituras que o Jeremias havia dito de modo claro O cativeiro seria de 70 anos Você veja bem que na Bíblia nos fala de um tempo Dois tempos e a metade de um tempo Sete anos, 70 anos E por aí a gente vai tentando entender as profecias da Bíblia O cativeiro seria de 70 anos Que foi profetizado E estava escrito Certas coisas todavia não bastavam estar nas escrituras O tempo abre e revela tudo para nós Ilumina as formas que nós temos que entender O livro de Daniel Que livro, né? Uma pergunta que nós fazemos Meu Deus, quanto tempo Eu estou puxando Assim, puxando a palavra para hoje Quanto tempo será que vai durar esse Covid? Será um tempo? Será dois tempos e a metade de um tempo? Conforme todas as profecias da Bíblia Sempre nos falaram sobre isso Que tudo se durou um tempo Dois tempos e a metade de um tempo Nós podemos fazer o seguinte Você lembra bem A profecia de Jeremias disse 1260 anos Que o povo foi levado Foi 70 anos, né? 70 anos que Jeremias O profeta Jeremias nos diz aqui Em Daniel Daniel entendeu pelas escrituras O que Jeremias havia dito De modo claro Jeremias falou E Daniel entendeu Que o cativeiro seria de 70 anos Que o povo foi levado ao cativeiro Então, meu amado irmão Minha amada irmã 70 anos E se fosse Um tempo Dois tempos e a metade de um tempo Seria de 70 anos Seria metade Seria 35 anos, né? Mas foi 70 anos O povo, né? Então, meu amado irmão Minha amada irmã Para a compreensão dos textos Dessa palavra Temos que utilizar também Às vezes simbologia Números As imagens As visões Tem muita coisa, né? Deus nos dá muitas coisas Para que nós possamos entender Para termos o entendimento Se nós obedecermos a palavra de Deus Segunda crônica 714 É como eu falei Deus pode exterminar Com um sopro de sua boca Esse maldito vírus Mas a palavra de Deus Ela nos diz sempre na Bíblia Que tudo acontecerá Em um tempo Dois tempos E a metade de um tempo É o livro do Daniel É o livro do Apocalipse É uma programação difícil Meu amado irmão Para fazer um programa desse Você tem que ter Você tem que entrar fundo Na palavra de Deus Por isso que eu estou falando Por isso que eu estou falando para você Quem poderia fazer um programa desse? Um especialista Em estudo bíblico Um especialista em profecias Escatologias E por aí vai Pessoas bem estudadas Mas mesmo assim Essa pessoa não falaria para você Quanto tempo duraria o Covid? Quanto tempo? Será que durará um tempo? A metade de um tempo? E dois tempos Justamente aconteceria Um tempo Dois tempos E a metade de um tempo É difícil entender Só Deus mesmo Então meu amado irmão Nós precisamos Por exemplo O versículo 14 Quer dizer que Israel Será protegido de Satanás Durante 3 anos E E meio E o versículo fala Em duas asas De uma grande águia Que esta imagem Simboliza a proteção Em seguida Fala da serpente O símbolo já conhecido Que é a imagem do bicho bravo Do mal O versículo conclui Que em tempo Um tempo Dois tempos E a metade de um tempo Significa um tempo Um ano Dois tempos Dois anos E metade de um tempo Meio ano Lógico né Em outras palavras Três anos e meio A sabedoria da palavra de Deus Nos versículos Simples Porém profundo A Bíblia Ela nos fala Sobre o tempo de Deus Ele fez tudo apropriado Ao seu tempo Também pôs no coração Do homem O anseio Pela eternidade Mesmo assim Ele não consegue Compreender inteiramente O que Deus fez Assim como nos Sinaliza Eclesiastes 3 11 Este livro É um breve esboço Do esforço Da inteligência humana Sobre o tempo Infinito Do Criador Para as almas Devotas O tempo divino Parece Imensurável E é no entanto Na reflexão Dos ensinamentos Bíblicos Que nós precisamos Entender Homem alcança Luz Para guiar o seu caminho Pelas sendas Misteriosas E maravilhosas Do universo O livro nos diz Vemos a alma humana Avançar Por essas trilhas Cujo farol É a palavra de Deus Que nos auxilia Auxiliada pelo conhecimento Com o qual Fomos capacitados A entender Decifrar Decodificar Muito além Da especulação racional O texto Que lemos Que leremos Também Estudaremos Falaremos A experiência Da temporidade Do tempo Nos fundamentos Da fé Assim nas páginas Da Bíblia Nos faz um convite A entendermos E para abrirmos Os nossos corações E também As nossas mentes Para juntos Tentarmos Desvendar Um dos grandes Mistérios De Deus O seu tempo Que transcede Tudo E perpassa E dá sentido A existência Humana E nos ensina A sermos Obedientes A entender A palavra de Deus Que são Mistérios Programa polêmico São mistérios Misteriosas As palavras de Deus Principalmente A questão do tempo Não queremos entender Senão ficaremos Loucos Malucos Não entenderemos Mas lemos Muito bem O que são Os 42 meses Ou 1260 dias Ou também Pode ser anos E quando Se cumpriram E como Que nós podemos Falar Quando É um tempo É dois tempos É metade De um tempo Meu Deus O período Dos 1260 anos Se refere A grande Persecuição Profetizada Por nosso Nosso Senhor Jesus Cristo Em Mateus 2415 e 22 Quando Cristo Se ergueu Da sepultura Não acreditar Em quanto tempo É atingirá Esse negócio De covid De covid Essas tranqueiras Que vai cair por terra Em nome Do Senhor Jesus Cristo Em nome Do Senhor Jesus Cristo Vai cair por terra Não importa Se um tempo Dois tempos É metade De um tempo Eu aqui Não estou falando Para você Que o covid Demorará Três anos e meio Não Porque um ano Já passou Já estamos em março Então um ano E três meses Já se foram Meu Deus Se demorar Um ano Dois anos E mais Meio ano Fica difícil Eu não sei Eu não entendo A palavra de Deus É Deus que sabe É Deus Eu já vou deixar Bem claro aqui Não sei de nada Quem sabe É o Senhor Nosso Deus De quando Acabará Esse maldito vírus Só sei que as coisas Estão piorando Está difícil Até chegar a vacina No povo Muitas pessoas Estão indo a óbito Eu estava assistindo O culto ontem E o pastor falou Está indo quase A três mil pessoas A óbito por dia Quantas pessoas Meu Deus do céu Está sendo Está sendo Varrido o mundo Meu Deus Temos que nos precaver Prevalecer Tomar cuidado Não se abuse Não fica saindo à toa Você tem que ficar Em casa Em lockdown Se você tiver O que comer Porque se você não tiver O que comer Você vai morrer de fome Você tem que trabalhar Você tem que correr Atrás da bola Não é assim não Não é como Muitos governantes Pensam que é Não é assim não Gente Temos que correr Atrás da bola Temos que trabalhar Temos que alimentar Nossa família Temos que trabalhar Para alimentar Os nossos filhos Como que nós vamos fazer Meu Deus Um tempo Dois tempos E a metade Um tempo Será Meu Deus Estamos totalmente Perdidos Mas vamos nos animar Mediante a presença De Deus E saber que Deus Tem tudo Nas suas mãos O controle dele Está em todas as suas mãos Ele voltará Por isso que está acontecendo Tudo Agora A palavra de Deus É revelada Por causa de Coisas grandes E também Hoje a igreja A igreja de Cristo A igreja de Deus Ela luta Estamos em luta Os governos Fecharam as igrejas Poderia ter cultos Mas com um distanciamento Bem legal mesmo Bem distante O diabo sabendo Que perderá A batalha Contra Deus Ele já é um perdido Ele já perdeu Em nome do Senhor Jesus Cristo E reconhecendo Que lhe resta pouco tempo Está agora Concentrando Todo o seu poderio Contra os seguidores De Cristo Fechando as igrejas Isso é obra Do inimigo É obra do diabo Fechar a igreja O mundo jaz No maligno Por isso que ele faz isso Ao profeta Foi mostrado Que este inimigo De Deus E do homem Perseguindo A mulher A igreja O povo de Deus A multidão É o povo de Deus Ao profeta Foi mostrado isto E a igreja Até a morte de Cristo Satanás estava ansioso Por reunir todos os mundos Em torno de si Para a rebelião Contra Deus Caiu por terra E vai cair sempre Em nome de Jesus Cristo Que em nome de Jesus Tem todo o poder O sangue de Jesus Cristo Tem todo o poder Mas agora Ele está derrotado Ele é um derrotado Ele está derrotado Não vos preocupeis Assim ele transfere Toda a sua energia Para o combate A igreja Olha o que está acontecendo Nos nossos dias Eu já vi Eu já vi pessoas Falando contra a igreja Na internet A gente vê muita tranqueira O combate A igreja Para escapar Aos ataques Do inimigo A igreja Foge para o deserto Para o lugar Que Deus Lhe preparou E ali É sustentada Por 1260 dias Anos proféticos Por dias proféticos Ou anos Dias Anos É com Deus Este período É mencionado Sete vezes Em Daniel E no livro Do Apocalipse Daniel 1 Daniel 7 Daniel 12 7 Apocalipse 11 3 4 Apocalipse 11 3 5 Apocalipse 12 6 Apocalipse 12 14 E também Apocalipse 13 5 Começou Como já vimos O decreto De Justiniano Em 538 Já começou Tudo Mas meu amado Irmão Quanto tempo É o que nós queremos saber Meu Deus Quanto tempo Nós vamos ficar em lockdown Preso Quanto tempo Durará esse troço Nesse covid Maldito Do inferno Que seja repreendido Em nome do Senhor Jesus Cristo Será que é Um tempo Dois tempos E a metade de um tempo Eu não sei Só quem sabe É Deus Esse coronavírus Foi profetizado Será que Deus A palavra A palavra Do Senhor Jesus Cristo Em Mateus 24 Nos diz Que pragas Muitas coisas Aconteceriam Mas Sobre a sentença Escatológica Um tempo Dois tempos A metade de um tempo Há muitas Muitas interpretações Sobre esta frase Ela é citada Pelo profeta Daniel O mais Daniel no antigo testamento Que fala de um período De grande tribulação Como eu tinha falado pra você Muitas coisas falam Então meu amado irmão Minha amada irmã Nós temos que Ter o discernimento De interpretar as escrituras Mas como que nós vamos interpretar? Nós vamos dobrar os nossos joelhos Para a interpretação Deixando de lado Assim Nós precisamos Outras coisas Que nada nos ajudam Mas Interpretações Tem sido As interpretações Que nós recebemos Também de Deus E também da história Também da igreja cristã Que nos falou muito Sobre isso Então nós temos que aprender Meu amado irmão Minha amada irmã Pois bem Nossos tempos É Um tempo de Analisarmos Um tempo de Sermos espertos Também Que Deus nos diz Para tomarmos muito cuidado Sermos espertos Porque muitas coisas Poderão acontecer Em nossos dias Como que eu estou falando Esse tema De um tempo Dois tempos E a metade do tempo Quantas coisas Aconteceram na Bíblia Eu gostaria até De falar mais De todos os acontecimentos De um tempo Dois tempos E a metade do tempo Porque eu quero Que você entenda Nosso tempo Não será diferente Nossos tempos Também não será diferente Tudo o que vai acontecer Será em torno de Um tempo Dois tempos E a metade De um tempo Que é justamente O que a palavra De Deus Nos diz Então meu amado Irmão O que que acontece Tudo que você vê Na Bíblia Você ouvi falar Da profecia Das setenta semanas O livro de Daniel O livro do Apocalipse E também Falam nos muitos De quarenta e dois meses Ou mil duzentos e sessenta dias Tudo o que nos vale De um tempo Dois tempos E a metade de um tempo Quarenta e dois meses São três anos e meio Mil duzentos e sessenta Mil duzentos e sessenta anos Também tem na profecia Da Bíblia Apocalipse oito sete Também nos diz Muitas coisas No qual nós podemos Pegar a palavra de Deus E entender A profecia dos mil duzentos e sessenta dias E nos nossos tempos O que que nós temos que fazer Né O que nós temos que fazer Por exemplo Igual eu falei pra você No começo do vídeo Né O anticristo se manifestará Dizendo Fazendo milagres Prodígios E dando Tudo o que a humanidade pede Vai enganar Há muitos Serão enganados Vai dar tudo o que o povo pede Mas durante Nesse tempo Um tempo Dois tempos E a metade de um tempo Vamos calculando Em três anos e meio Ele vai Querer Adoração E justamente O povo judeu Nós O povo que serve a Deus Já falou Opa tem alguma coisa errada aí Tem alguma coisa errada Esse camarada chegou Falando isso Fazendo isso Fazendo aquilo É como eu estou falando pra você O que que nós mais estamos esperando Nesse momento gente Nós estamos esperando A bendita vacina Né Meu Deus do céu Viu Nós estamos esperando A bendita vacina Que tem uma aí Que tem até um probleminha Né Mas já estão arrumando Então tem que tomar Cuidado Se precaver Temos que orar Pedir a Deus proteção Dobrar os nossos joelhos E saber que Deus Está no controle de tudo São tempos difíceis O fim dos tempos São São tempos que nós Não entendemos Não entendemos Com o nosso Pequeno entendimento Né Mas meu amado irmão Minha amada irmã Fim dos tempos Isso Eu digo pra você Que nós estamos No fim dos tempos O Senhor Jesus Cristo Ele está As portas Para voltar E buscar a sua igreja Quantas pessoas A gente vê Que infelizmente Não conseguiram Vencer esse mal E Foram A óbitos Né Falar claramente E nós temos A triste notícia Que hoje no Brasil Já estamos Em fase De quase Três mil Óbitos Ao dia Continua mesmo Uma polêmica Falta de oxigênio Falta de leite Nos hospitais Mas muitos Estão indo Para a balada ainda Muitos estão Curtindo Curtindo Seu funk alto Sua música Não importa se é funk Só não Curtindo sua música alta É Às vezes até perturbando A intimidade dos outros Como O livre-arbítrio Da pessoa ficar na sua casa Mas o barulho Como solto Festas Está difícil Para todo mundo Mas não tem ninguém Bem não Está todo mundo Sofrendo Todo mundo No mesmo barco Esse barco Que No qual o Senhor Jesus Cristo Estava O vento Lançou de lado A lado Os discípulos Ficaram com medo Nós representamos Assim Este Momento De qual Nós estamos Em um barco Turbulento Com ventos Com um ar alto Ventania Sopro Chuva Tudo Trovão Ai Nós estamos Desesperados Achamos que nós Vamos morrer Mas quem está lá Com a gente É o Senhor Jesus Cristo E Ele acalma A tempestade Ele acalma Os ventos Os raios A chuva Para tudo E a calmaria Vem Porque quando Jesus Está no barco Tudo vai bem E Jesus Cristo Está no nosso Ser Em nossa vida Em nosso coração Em nosso mundão Quando buscamos a Deus O Senhor Jesus Cristo Está conosco Gente Ele está conosco Não importa Eu não sei Quanto tempo Durará o Covid Quanto A proteção de Deus Vamos nos precaver Amados irmãos Vamos nos proteger Não vamos brincar Às vezes a gente esquece É Ou já tomamos É O nosso Como eu posso falar O nosso jeito De ser assim Antigamente a gente abraçava Cumprimentava Que bom Que parente Vinha de longe Meus parentes moram Tudo longe Eu não posso ver ninguém Então Mas hoje em dia Nós não podemos Às vezes a gente até esquece Quer abraçar a pessoa Eu já fico ligado Não vou abraçar ninguém não Não pode Você não sabe De onde a pessoa veio Nem receba ninguém Na sua casa É os tempos Os tempos estão difíceis Você não pode ir para a igreja Assista culto online Vá no Youtube No Facebook Tudo tem culto Gente As igrejas estão fazendo culto Pastores Não deixem De proclamar a palavra de Deus De fazer os cultos Façam sim É importante A pessoa Para a pessoa Não se esfriar na fé No final dos tempos Muitos se esfriarão Por motivo de não ter a paciência Não se precaver Não dobrar o joelho Não pedir a Deus Nós precisamos fazer É isto Precisamos estar na presença de Deus Porque Quando você está na presença de Deus Orando Buscando a Deus Deus te protege Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará A tua casa Nada mal vai te acontecer Porque Deus está te protegendo Ele envia os seus anjos Ele envia os seus anjos Para te proteger Para que você não tropece Com teu pé em pedra Eles te fortalecerão Estarão junto com você A palavra de Deus Que nos dá crédito Nos alimenta Nos faz reviver É a palavra de Deus No qual você ainda não conhece O Senhor Jesus Cristo Não aceitou como Senhor e Salvador Da sua vida Faça isso agora Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Dias difíceis Estamos em dias difíceis Sim, estamos Virão dias piores Não sei Mas conforme a palavra de Deus Nos diz No livro que eu lido Mateus 24 Sim Quantas coisas aconteceram Gente Nesses tempos As profecias de Daniel O livro do Apocalipse Que nos diz Que será de um tempo Dois tempos E a metade de um tempo O reino do anticristo Vai quebrar A peste da maldita Covid Em nome do Senhor Jesus Cristo Vai ser exterminada Existe também Isso não é profecia não São pessoas Profecias profetas Igual as profecias Dos maias Desses sábios A profecia Praticamente Eles tiram tudo da Bíblia A nossa base É a Bíblia Sagrada É a palavra de Deus Tiram da palavra de Deus Que a profecia é esta Vamos falar para você Que falaram Eu não sei Não quero nem saber também Só vindo ali Eu entendi E vou passar adiante Que pode ser Pode ser Que Deus tenha usado a pessoa Se for uma pessoa de oração Se for uma pessoa que realmente busca a Deus Mas hoje em dia a gente tem que ficar meio precavido Tem que tomar cuidado Tome cuidado Cuidado para você não ser enganado Falsos cristos Falsos profetas Muitos falsos profetas Estão pregando um evangelho anátima Um evangelho que não é o evangelho de Deus Um evangelho que em vez de você Levar a igreja para o mundo Eles estão trazendo o mundo para dentro da igreja Então fica difícil Cuidado pastores Cuidado maderimãos A palavra de Deus é uma só É uma só Temos que obedecer o que está escrito na palavra de Deus O evangelho genuíno de Deus Porque o evangelho de Cristo Ele é vida Ele é vida para os nossos corações É vida em nossa vida Nós estamos na presença de Deus Nada nem o mal te atingirá Voltando a profecia que eu vi Que eu vi, eu li, eu vi Que eu não sei se foi uma mulher Não sei se foi um homem Eu não sei Eu vou falar também não Que eu não gosto de falar disso Eu vou falar que eu vi Que disse o seguinte Que no ano Há dez anos atrás Vamos pôr Então nós estamos em 2021 2010, um exemplo 2009, 2010 Quando eu me aposentei Meu Deus Glória Glória a Deus Que iria acontecer uma doença Veja bem Profecia do homem Vai Profecia do homem Quando eu falo homem É homem e mulher juntos Que em 2000 Nesses anos aí 2009, 2010 Iria aparecer uma doença Que atingiria pulmões Respiração E só que essa doença Ela viria Viria nessas pessoas E sumiria E em pouco tempo Ela acabaria 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 Mas o que aconteceu? Dez anos depois De conforme diz Essa palavra Essa profecia Que depois Dez anos Depois Essa doença Mesma doença Voltaria Voltaria E seria Seria trágico Levaria Muitas pessoas A terem esse problema De saúde E também Levaria muitas pessoas A óbito Inclusive Só que Neste período De tempo Essa maldita doença Essa Essa peste Do inferno Que está Repreendida Em nome Do Senhor Jesus Cristo Ela passaria Acabaria Vocês lembram Já vimos Uma pessoa falando Da peste negra Que ela veio A peste negra Veio Mas também Não tinha vacina Não tinha nada Não tinha essas coisas Ela voou Como um sopro Sumiu O que nós temos Que fazer Meu amado irmão Eu não vou acreditar Em profecia De Essas profecias Aí que falam Mas que falam O que aconteceu O que está acontecendo E o que aconteceu Foi isso Eu lembro Que falavam Desse negócio Descovide Porque o convite Tem muitas etapas Então o que acontece Veio Esse negócio De convite Mas acabou Rápido Só que ela voltou Dez anos depois E está esse problema Aí gente São Paulo está ruim Está terrível Muitas pessoas ainda Parece que não liga Para a vida do próximo Fazem festas Aglomerações Praia Se tivesse liberado A praia Estava chapada A pessoa não está nem aí Gente É o anjo da morte É o anjo da morte Que está passando Você tem que se precaver É só o sangue De Jesus Cristo O sangue do Cordeiro Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Que nos liberta Disso aí Lembra dos tempos De Moisés Quando Deus A praga do Egito Proteja os seus primogênios Passa o sangue do Cordeiro Nos umbrais Das portas E o povo fez isso Foi salvo Quantas situações O povo de Deus Passou Nos tempos antigos Mas se revestiam De sacos Cinza E oravam Clamavam Dobravam Seus joelhos E jejum Orações E não tinha como Eles se entregavam Mesmo na presença De Deus Dobravam seus joelhos Em praça pública Se humilhava Na presença De Deus Os grandes homens De Deus Os grandes profetas Todos faziam isso As nações Inteiras Nos tempos O povo de Deus O povo hebreu O povo Até o povo cristão Também Todo o povo Mediante a presença De Deus Deus Seu coração Deus Sarava eles Curava as enfermidades As vezes passava fome Deus dava comida Água Deus dava Deus Quanto tempo O povo passou no deserto Clamando Resmungando As vezes falando Até mal de Deus Mas Deus Os ama Deus ama todos E Deus Dava roupa Comida Protegia do sol Protegia da chuva As roupas E 40 anos Usando aquelas roupas Nos calçados Era protegida De doenças De muitas coisas Meu amado irmão Minha amada irmã Você acha que Deus Não tem o poder Para nos curar Nos libertar Desse covid Deixar o mundo Voltar a ser Como éramos antes Mas sermos melhores Porque hoje Nós temos a decência E temos O capricho De saber Que Deus está conosco Nós temos um Deus Poderoso Nós temos um Deus Que nos protege Mediante tantas coisas Tantos males Que acontecem no mundo Quanto tempo Durará esse covid Meu Deus Eu não sei Meu Deus Só quem sabe É o Senhor Deus Quando Jesus Cristo Voltará Eu também não sei Só quem sabe É Deus Eu só sei que Esse maldito Vírus Covid Está prestes A acabar Em nome do Senhor Para Davi Serve para nós Mas hoje Hoje também Apressa-te Se esfriará É você que muda Mas Deus Mas Deus não muda Deus é o mesmo Sempre Sempre nos protegendo Um tempo Dois tempos E a metade De um tempo Quanto tempo Será Que nós vamos Ficar sofrendo ainda Meu Deus Pende misericórdia Pende misericórdia Do teu povo Senhor Pende misericórdia Das nações As pessoas precisam Trabalhar Meu Deus Para sustentar Suas famílias As pessoas Estão endividadas As pessoas Estão com Um isolamento Social Em lockdown Se as vezes Saia a noite Na rua Depois das oito É preso Olha quando nós Chegamos É preso As vezes pode pagar Multa Como vai pagar Multa Se não tem Nem o que comer Está difícil O povo Está sofrendo Eu vou falar Até o povo De Deus Nós estamos Sofrendo Meu Deus Pende misericórdia Senhor É o programa Polêmico Hoje Que eu não sei É polêmico Profecias Foram Faladas Por profetas Foi dado Tempos Um tempo Dois tempos É metade De um tempo Jesus Cristo Está voltando O anticristo Está voltando Suas garras Suas asas Daí fora E o povo Tem que tomar cuidado Tem que buscar A Deus Os poderes Os grandões As vezes São até dominados Pelo O próprio inimigo De Deus Os magistrados As pessoas De muito estudo Estudem a Bíblia O mais importante Para nós Não é o estudo É mais a Bíblia Estudem a palavra De Deus Busquem a Deus Em oração Dias melhores Virão para nós Mas a palavra De Deus Em Mateus 24 Nos diz tudo O que aconteceria Em nossos tempos Mateus 24 Amado irmão Leia Entenda Livro do Apocalipse É difícil de entender Pessoas têm até medo De ler Mas não precisa ter medo Confia em Deus Não tenham medo O Senhor nos diz O que eu posso falar Eu posso falar para você Meu amado irmão Minha amada irmã De tudo o que nós Fizemos Neste programa Não temos certeza De quando Vai acabar o Covid Não temos Quem sabe Só quem sabe Só Deus mesmo Só Deus Mas uma coisa Eu tenho certeza E falo para você De todos os acontecimentos É uma preparação Para a volta A vinda do Senhor Jesus Cristo Que nos alerta Para tomarmos muito cuidado Para a gente não ser enganado Porque o Senhor Jesus Cristo Está voltando Para buscar o seu povo Buscar a sua igreja Quando você vê Que está escurecendo O tempo O sol está brilhando Mas de repente Começa a escurecer Começa a formar nuvens Vêm raios Trovões Ventos Você sabe muito bem Que vai chover Você sabe que vai cair chuva Vai chover Mesmo assim O Senhor nos diz Que quando Aconteceram Todas essas coisas Que está escrito No livro de Mateus Mateus 24 No livro de Lucas 21 Que é praticamente Como pode Você vai entender A palavra de Deus Como pode Mateus falar Uma coisa E Lucas vem Depois e fala A mesma coisa Que todas as coisas Do acontecimento E fora as parábolas Que o Senhor Jesus Cristo Ensinou Ao povo Aos seus discípulos As parábolas Porque Para muitas pessoas Ele não podia revelar A palavra mesmo Você sabe como Que o ser humano é Mas para os seus discípulos Ele revelava Ele não falava Em parábolas Ele falava claramente Com seus discípulos E para o povo Falava em parábolas Por isso que tem A palavra de Deus A Bíblia Sagrada Tem muitas coisas Que nós precisamos Ouvir do Senhor E como vamos ouvir isso Através da palavra De Deus Então como eu falei Marcos Mateus 24 E Lucas 21 Falam a mesma coisa Que fala Você sabe quando vai chover Quando acontecer Essas coisas Você vai entender Que tudo Que está escrito Tudo que vai acontecer Fome Pestes Terremotos Sinais e prodígios No céu Os falsos profetas Os anticristos Muitos dizendo Eu sou Cristo Eis que trazendo o evangelho E ganhando sua grana Entendeu Muitas coisas Acontecer Nos tempos difíceis Tudo Meu amado irmão Minha amada irmã Tudo que está acontecendo A Bíblia nos diz A palavra de Deus Nos diz tudo Explicado Direitinho Os governantes Que não querem saber de Deus Não dobra os seus joelhos Mediante a presença de Deus Um dia dobrarão Um dia Todo o joelho se dobrará Perante a presença Do nosso poderoso Deus Mas não querem Querem Alguns Deus ajude Que pelo menos Alguns Dessas pessoas Graduadas Estudadas Grandões Dos poderes Executivos Legislativos Judiciários Juízes Ministros Presidentes Até o menor cargo Que voltem seus corações Para Deus Porque nós O povo O povo Nós estamos orando Por vocês Nós estamos orando Pelos grandões E temos que orar Gente Porque Se não orarmos As coisas ficam pior Para que Deus Intervenha No coração Desses grandões Desses Presidentes Até o menor cargo Que Que influencia A população O mundo Temos que orar Para as coisas Serem amenizadas Para nós Você sabia Se você orar Pelo político Pelo magistrado Do presidente Até o menor grau Você orar Juiz Ministro Pelos ministros Do STF Pelos juízes Deputados Senadores Vereadores Prefeitos Sejam todos Oremos Por eles Porque a palavra De Deus Nos diz Para que Para o nosso Próprio Bem Para o bem Deles E para o nosso Próprio Bem Porque se Deus Intervir Eles não vão Fazer leis Absurdas Esses deputados Que é Cheio de mimimi Fazem Não todos Não estou generalizando Mas alguns fazem Cada leis Cada leis Absurdas Que você não entende Você fala Poxa Como que o cara Sai da casa dele Ganhando mais de 30 mil reais Para ir para Brasília Para fazer besteira Meu Deus do céu Mas temos deputados Sérios Que fazem coisas Coisas que beneficiam A população Mas tem uns Que vai lá Fazendo não sei o que E fora os assessores Então meu amado irmão Minha amada irmã Nós temos que Orar sim Nosso momento Em março De 2021 É orarmos Orarmos Mediante a presença De Deus Para que Nosso sofrimento Sera amenizado Pela essas pessoas Os grandes Que mexem com as leis Auxílio emergencial 250 pau Para que Que vai servir isso Para você Mas que você receba Que seja uma benção Na sua vida Pouco com Deus É muito Pegue seus 250 reais É de 75 Na realidade E vai Alguns vai mais Um pouco Pega A hora que você pegar Presente a Deus Fala Senhor meu Deus Estou recebendo Meu auxílio emergencial Uma ajuda Para mim Meu Deus De 175 250 500 Mil Não sei Apresente a Deus E peça para Deus Senhor Multiplica esse valor Meu Deus Que não falte nada Na minha casa Você tem que ser submisso A Deus Entrega nas mãos de Deus Essa micharia Que você está recebendo Para que Sirva E te ajude Nós precisamos De Deus No momento Quando vai acabar A Covid Você me pergunta Eu vou saber Eu não sei Quem sabe é Deus Um tempo Dois tempos A metade de um tempo Não sei Quem sabe é Deus Então meu amado irmão Minha amada irmã É o momento De Nós Dobrarmos Os nossos joelhos Estarmos Diante da presença De Deus Pedir para Deus Tenha misericórdia De nós Extermine Esse maldito Vírus Que venha a vacina Vamos tomar A vacina Que seja A vacina Eficaz Que Deus Nos ajude Que nos proteja A realidade é essa Que Deus nos proteja De todo o mal As profecias estão aí Você quer saber mais? Eu não consigo explicar tudo Para você Porque eu sou seu irmão Eu sou seu irmão Em Cristo Jesus Eu trago uma palavra Para você Porque as vezes Tem pastores Gente Pastores que tem Muito É lógico Que tem muito Mais entendimento Do que eu Eu não sou nada Eu sou um irmãozinho Eu sou seu irmão Tem pastores Estudados Pastores que podem Trazer uma palavra Bem explicada Para você É que aqui Na internet No Youtube Você não tem um tempo Para você fazer isso O pessoal não assiste Por isso que eu já pedi No começo Inscreva-se no canal Ajuda a gente aí Clica no sininho Clica no gostei Você me ajudando O Youtube Também vai me ajudar Então Porque nós estamos Praticamente um começo Não temos esses Milhares de visualizações Igual o mundão tem O mundo tem Muitas visualizações Mas a palavra de Deus Parece que é esquecida Até a gente conseguir O objetivo A gente tem que ter dinheiro Para patrocinar o canal Isso eu não tenho Dinheiro eu não tenho Ninguém tem Na realidade Mas a gente vai De pouco a pouco Caminhando Espero que uma alma Escute E sirva Para essa pessoa Aceitar ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Através desse programa E através De outros programas Festa no céu Irá acontecer É um programa grande Eu não gosto De fazer um programa grande Mas não tem como Fazer um programa desse Pequeno Então meu amado irmão Minha amada irmã O que nós precisamos fazer É dobrar os nossos joelhos Pedir clemência a Deus Que Deus venha Salvar-nos Salva-nos A Deus A pressa tinha De socorrer Vamos orar Vamos orar O salmo 23 É um salmo bendito É de bênçãos Para a nossa vida É um salmo 91 De proteção Salmos 42 43 Por que estás abatido A minha alma É um momento E por que te perturbas Dentro de mim Esperem Deus Esperem Deus Os dias São de Deus É Deus Que comanda o tempo É Deus Que comanda os dias Nós não temos Nada a ver com isso O que nós podemos fazer É orar Pedir clemência Pedir a Deus Para cuidar da gente Cuidar da nossa casa Cuidar da nossa família Nos abençoar Em momentos A tribulações Mil poderão cair ao teu lado E dez mil A tua direita Mas tu não serás atingido Por essa maldita Covid Você não vai ser atingido E isso vai ser exterminado Em nome do Senhor Jesus Cristo O mais rápido possível Que o Senhor Jesus Cristo Venha com seu poder Com a sua mão poderosa Exterminando esse maldito vírus Em nome de Jesus Cristo Sangue de Jesus Cristo Tem poder E o Senhor Jesus Cristo Está voltando Nada ficará Tudo Tudo passará Menos a palavra de Deus Por isso que eu falei Para você Tenha a palavra de Deus Em suas mãos Confie em Deus Confie na palavra do Senhor Tudo passará Menos a palavra de Deus Esta Jamais passará Passarão os céus Passarão a terra Todos nós Iremos passar Neste mundo Mas estaremos Na glória com o Senhor Tudo passará Menos a palavra de Deus Um tempo Dois tempos A metade de um tempo Eu não sei Quanto tempo será Deus sabe Se esse Covid Demorará Ou se Exterminará rápido Com sopro em sua boca Com todo o seu poder Um tempo Um tempo Dois tempos Porque tinha muitas coisas Para falar Mas eu não tenho como Falar mais Outros pastores Virão e falarão com você Assista mais vídeos No Youtube De outros pastores Eu sou irmão Assista de pastores Se você não concorda Com a palavra do irmão Não concorda Com a palavra do irmão É o cara É só irmão Não vou ouvir Não Então Ouça os pastores Meu amado irmão Não vou ficar com ciúme não Eu quero que você Ouça mesmo Ouça pessoas de Deus Pessoas que tem A palavra de Deus Trazer para você A verdade A verdade Então Que Deus abençoe Eu vou terminando Já o programa Com as bênçãos de Deus Pedindo que Deus abençoe Nossas vidas Eu sou seu grande amigo Seu irmão Em Cristo Jesus Lanternins Que hoje falou Deste programa Abençoado É um abençoado Programa É um programa polêmico É um programa de Reflexão Vamos estudar a Bíblia Para entender Vamos pegar a palavra de Deus Vamos entender O que será que Deus Está nos preparando Será que Deus vai Exterminar esse maldito vírus Rápido Ou será Um tempo Dois tempos E a metade de um tempo É o tempo Praticamente Que A vacina vai Realmente Fazer o seu efeito Né E vamos ficar livres Em nome de Jesus Cristo Vamos ficar livres Desta peste Desta pandemia Porque o sangue de Jesus O sangue que ele derramou Na cruz do Calvário O sangue de Jesus Cristo Tem todo o poder Ele nos protege Ele nos lava Ele nos limpa Ele perdoa os nossos pecados Ele nos cura Ele extermina todo o mal É poderoso o sangue de Jesus O sangue de Jesus Cristo Como ele não há É todo o poder E ele nos dá A vida E escreve nosso nome No livro da vida E nos salva Mediante a nossa aceitação Ao Senhor Jesus Cristo O que eu peço pra você Aceite ao Senhor Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Da sua vida Mas aceite hoje Busque uma igreja Converse com o pastor Vai Tem igreja fechada Mas dá batidinha na porta E o pastor Vai atender você Em nome de Jesus Bom dia Boa tarde Boa noite O programa Palavras de esperança Jesus Cristo Está voltando Bom dia Boa tarde Boa noite Até o próximo programa Tem mais dois vídeos Aí pra você assistir Tá bom? Me ajude Inscreva-se no canal Clica no gostei Compartilhe Que Deus abençoe você Paz do Senhor pra todos E até o próximo programa E que seja exterminado Esse maldito vírus Com o sopro da boca de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo Tchau, tchau Vida de amor Vida de amor Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau